Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que tal você fazer hoje junto comigo um estojo de três zíperes aqui, três divisórias separadas, tá? Olha, uma não tem nada com a outra aqui, ó. Dá para você organizar as coisas direitinho, para a criançada colocar, não sei, canetinha em um, lápis de cor no outro, aqui, borracha, cola, tesoura. É um projeto que eu adoro, acho ele super prático. Se você já gostou da ideia, já deixa o seu joinha. Ele é super importante aqui para o canal, é com o joinha que o YouTube entende que esse vídeo é legal e mostra aí para mais pessoas. Então, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, tem o sininho também, você sabe, né? Tem que ativar o sininho. Deixando o sininho ativado, você vai receber notificação sempre que a gente colocar vídeo novo e a gente coloca vídeo aqui de costurinha e de outros artesanatos também. Então, vamos lá que eu vou te mostrar como é que eu faço esse xodózinho aqui, esse projeto que eu adoro. Vem que eu vou te mostrar. Então, para esse projeto, você vai usar três pedaços de zíper. Eu uso o zíper de metro, o número 5, tá? Eu tô usando três pedaços aqui, ó, com 37 centímetros de comprimento e três carrinhos de zíper. Você pode usar o zíper que você tiver em casa na numeração que for melhor para você aí, tá bom? O tecido de forro, eu tenho aqui seis pedaços. Cada um desses pedaços tem 30 centímetros por 11, tá? Seis pedaços de 30 por 11. E no tecido principal, quando é só o tecidinho assim, olha, eu tenho seis pedacinhos de 10 centímetros por 5 centímetros cada um desses seis pedacinhos. E esses pedaços aqui são com manta, tá? Eu já coloquei a manta aqui, ó. Nesses dois, cada um tem 4 centímetros por 30. Cada um desses, tá? Dois de 4 por 30, que eu já passei a ferro e prendi na manta acrílica. Eu tô usando a R1. Você pode usar R1, R2, a que você tiver em casa, que você achar que der pra fazer esse projeto, tá bom? E aqui, eu também prendi na manta. Você vai precisar de um pedaço de tecido de 30 por 38. No meu caso, como o meu tecido tem o lado da estampa, ó, se eu, né, deixasse inteiro, ela ia ficar de um lado do projeto de ponta cabeça. Então, eu cortei meu tecido no meio e juntei, ó, você vai ver que aqui tem uma costura, tá? Pra ele não ficar nada de ponta cabeça. Pus, ó, um virado assim, tá? E outro virado assim. Mas se o seu tecido for um que não tem lado, né, pra ficar de ponta cabeça cabeça ou não, tipo assim, ó. Então, você só precisa ver que ele tenha 38 por 30 centímetros, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar pela parte mais fácil, que tal? Vou pegar aqui esses pedacinhos e vamos fazer isso com os seis. Dobra no meio, vinca com a unha mesmo. Esse aqui vão ser os puxadores, tá? Do nosso estojo. Abre, traz uma ponta aqui até o meio, dá uma vincadinha, traz a outra ponta e vinca também. E, ó, ele vai ficar parecido com um viés, assim, tá? E aí, você dobra no meio. E aí, você passa uma costura aqui, fechando, e uma costura desse outro lado, só pra ficar igual, tá? Passa as duas costurinhas assim. Você vai fazer isso nos seis. Pronto, ó, fiz aqui os seis. Agora, a gente corta aqui só o excesso da costurinha aqui do fio, da linha, e vamos separar isso aqui pra gente usar depois. Agora, a gente pega essa parte, um zíper, vamos abrir aqui, ó, destacar, e vamos colocar assim, ó, parte da frente do zíper. Qual que é a parte da frente? Essa aqui, ó, onde tá o dentinho. Essa parte virada pra baixo, encostada aqui, olha, tá? Encostada aqui no tecido principal. Pega um dos nossos tecidinhos de forro, estampa dele, virada pra estampa principal, cobrindo aqui todo esse zíper, assim, ó, assim, tá? Como vai ficar isso? Tecido principal com a manta, frente do zíper virado pra cá, frente do tecido do forro, virado pra cá. A gente põe isso aqui tudo certinho, alfineta pra não sair do lugar, e passa uma costura reta aqui, prendendo isso tudo. Pronto, olha, eu passei a costura aqui, agora eu abro, viro isso aqui, assim, ó, assim, ó, ó, assim, tá? Tecido do forro, tecido principal e o zíper pra cá. Deixo assim, e vou passar aqui, ó, assim aqui, rentezinho, uma costura de segurança, pra esse tecido não ficar vindo pra frente. Passar bem aqui, ó. Pronto, olha, passei aqui a costurinha de segurança, e agora a gente vai repetir a mesma coisa desse lado aqui. Então, pego o zíper, parte da frente virada pro tecido principal, pego um tecidinho de forro e ponho aqui, ó, vou te mostrar assim, posso até prender aqui, ó, aí eu venho com o tecidinho de forro, frente da estampa com frente do tecido principal, ponho aqui certinho e prendo aqui. Ó, daí você prende tudo aqui, e vamos repetir o mesmo processo que a gente fez lá, uma costura reta aqui. Pronto, olha, eu passei aqui a costura reta, abro, puxo assim, ó, pra acomodar aqui, e passo agora a costura de segurança aqui, ó, prendendo, isso aqui assim, pra ficar igual a gente fez do outro lado, tá? Pronto, eu passei aqui a costura de segurança, tiro aqui esse monte de fiozinho que sobrou. Então, ó, como ficou, tá? Ó, pra você ver aqui de ladinho, opa, tava fora aqui da câmera, ó, tá? É assim que ficou. E agora a gente vai repetir esse mesmo processo com essa outra tirinha aqui, tá? Então, é, você já sabe, abre, dente pra baixo, forro de zíper, costura, depois abre a costura e passa a costura de acabamento. Se você tiver com alguma dúvida, é igualzinho a gente fez nesse, tá bom? Prontinho, terminei esse aqui também. Então, temos duas peças assim, iguais agora, tá? A gente reserva um pouquinho, vamos pegar aquele grandão, o de 30 por 38, pegar o zíper que tá aqui sobrando, abre, mesma coisa, frente do zíper, virada pro tecido, tem mais dois aqui, lembra? Mais dois pedacinhos aqui de tecido de forro, pega um deles, frente da estampa com a frente do tecido principal. Põe tudo isso aqui. É muito parecido com o que a gente já fez ali nos outros, tá? Mas eu vou te mostrar pra não ficar nenhuma dúvida. Frente, a frente do zíper virado pra frente do tecido principal e a frente do tecido de forro virado pro tecido principal. Vamos fazer aqui e vamos fazer também do outro lado. Frente do zíper, virado pra baixo, frente do tecido de forro, virado pra baixo. Prende aqui e prende aqui na outra ponta e então vai pra máquina. Uma costura reta aqui, uma costura reta aqui. Pronto, ó. Passei aqui a costura prendendo e a costura prendendo. Agora eu abro, ponho lá pra trás o forro, acerto aqui assim direitinho, ó, com isso tudo bem dobrado lá pra trás. E passo aqui a costura de acabamento. Faço a mesma coisa desse lado. Trago isso pra trás, acerto lá, ó, vou te mostrar aqui a lateral como é que fica, tá? Vai ficar assim. Assim, ó, tá? E passa a costura reta aqui prendendo isso aqui tudo. Prontíssimo. Passei aqui, ó, a costura reta e aqui também prendendo isso aqui tudo, tá? Ficou aqui, ó, presinho. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vira isso pra cá e vamos encaixar os zíperes. Vamos ver. Primeiro, a gente encaixa aqui, ó, esses dois. Então vamos pegar o carrinho do zíper. Como que a gente faz? o importante é a gente deixar alinhado aqui, ó, tecido com o tecido principal, tá? Se a perninha do zíper não tiver alinhada, bom, melhor, mais fácil de colocar, tá? Deixou aqui alinhado, vem com o carrinho do zíper na perninha maior, assim, depois encaixa a menor, segura aqui tudo, passa até o final, sai e volta, que é pra ele ficar inteiro fechado, tá? põe de novo, encaixa maior, depois a menor, segura tudo e vai pra lá, para o carrinho no meio, tá? Então ficou assim, ó, aqui de lado. Então agora a gente vai encaixar aqui, ó, pegar o principal e vamos encaixar uma lateral aqui. Então, a mesma coisa, alinho este com esse, tá? Esse tecido com esse tecido, deixo ele retinho aqui. Pego um carrinho, ó, aqui por acaso ficou do mesmo tamanho. Então eu dou uma cortadinha no dente pra, opa, pra ficar mais fácil de eu colocar então, ó, alinhado, encaixo primeiro no maior, depois venho aqui com o menor, ó, onde tá o dente menor, encaixo aqui também, seguro tudo, puxo até o final, saio, abro de novo, ponho de novo, e paro aqui no meio. E vou repetir a mesma coisa com esse terceiro aqui que falta. É a mesma coisa. Pronto. Pronto. Agora, isso tudo tá aqui encaixado, a gente vira isso aqui tudo do avesso, tá? Põe a mão aqui pra dentro, puxa tudo, traz tudo isso pro avesso, tá? Ó, ó, vou te mostrar aqui como tá de lado, ó, tá? Agora a gente procura marcar o meio dessa parte aqui. Como? Você pega o zíper do meio, dobra assim, e assim, ó, tá? Ficou claro aqui? Aqui é o meio. Então, você pode riscar, pode dar um pique, fazer o que você preferir. Dei um piquezinho aqui, vejo do outro lado também, zíper do meio, seguro aqui, opa, escapou, aqui ó, seguro o zíper do meio, alinho pra cá, o meio é aqui, dou um piquezinho, tá? Agora a gente abre assim e põe o zíper do meio encostado na marca que a gente fez do meio, aqui assim. Aqui, a gente vai costurar um dos puxadores. Então, você já pode dobrar ele aqui no meio e colocar aqui, tá? Em cima do zíper e com o meio preso aqui em cima do zíper. Você já pode deixar essa parte aqui montada, alfineta, prende com o prendedorzinho, seja lá como for, deixa preso ali. Vamos fazer isso do outro lado. Pego aqui, dobro esse, já encaixo aqui na frente do zíper, já deixo aqui, pego o meio aqui, ó, o meu picotinho, ponho aqui e prendo. Tá? Vou pôr mais um aqui, ó, pra garantir que não solte. pronto. Agora, vamos pôr aqui os outros puxadores. A gente vai fazer assim, ó, pode pôr ele pra cá, assim, esses forros, ó, marca bem, assim, ó, pra ele ficar esticadinho, certinho, assim. Aí, você vem com o outro puxador aqui, prende em cima do zíper e prende aqui. Desse lado, a mesma coisa, nesse outro zíper aqui. A verdade é, a gente tá posicionando os seis puxadores em cima do zíper, né, um em cada ponta de cada zíper. E prende aqui. No outro lado, a mesma coisa. Prende aqui, prende aqui. Assim. coloco o grampinho aqui pra prender. Faço a coisa, o último aqui, ponho aqui e, novamente, por cima do zíper. Agora, eu vou te mostrar como é que a gente vai costurar isso aqui tudo. a gente vai fazer o seguinte. Vem aqui, põe todos os forros virados pra um lado, aí você vai passar a costura reta assim, daqui até aqui. Quando chegar mais ou menos nessa parte aqui, que seria em cima do zíper, opa, aqui, ó, aqui seria em cima do zíper, você para, ó, vem aqui até aqui, tá? Aí você pega esses dois forros desse zíper, traz pra cá. Aí você vem daqui reto pra cá. Esse aqui você vem até aqui, ó, que seria o zíper. parou aqui, tira, passa pra cá, vem reto aqui, chegou aqui, para, passa os forros pra lá, e continua aqui, tá? A gente faz isso dos dois lados aqui e aqui. Pronto, passei a costura, vou te mostrar como ficou, olha, costurei aqui, cadê o foco? Ó, tá? Costurei aqui, virei isso pra cá, costurei aqui, virei o forro pra cá, costurei aqui, virei o forro, continuei aqui. Fiz a mesma coisa do outro lado, ó, como ficou aqui do avesso, tá? Tá bom? Agora, a gente pode vir aqui e cortar isso aqui pra alinhar, cortar esse zíper. Pronto, agora com tudo isso aqui cortado, a gente vai costurar o forro. Vamos lá, você vai pegar aqui no primeiro zíper, o forro, vai acertar aqui ponta com ponta, e vai passar a costura aqui, aqui e aqui, fechando ele todo. No zíper da outra ponta, no forro da outra ponta, você vai fazer a mesma coisa. Pega aqui, alinha ponta com ponta, costura, 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 fechando ele todo. No zíper do meio, você vai fazer diferente. a linha ponta com ponta, costura aqui e aqui. Pula, deixa um espaço aqui, uns quatro dedos, continua, costura aqui, costura aqui. Vai ser por aqui que a gente vai virar a peça depois de pronta, tá bom? Então, só o zíper do meio que você vai deixar um espaço de uns quatro dedos. Pronto, passei aqui a costura, ó, tá? Deixei esse aqui do meio um pouco aberto, quatro dedos aberto e aqui, tá? Aqui. Agora, a gente vai fazer a caixa de leite. Eu faço com quatro centímetros, marcando a partir da costura, tá? Dessa costura aqui. Então, eu venho aqui, marco quatro centímetros, ó, da costura pra cá quatro centímetros, do fundo aqui, ó, pra cá quatro centímetros, assim, tá? Vamos fazer isso nas quatro pontas. O importante aqui é você lembrar de marcar da costura pra cá os quatro centímetros, tá? Senão, vai dar diferença. Você pode usar pra marcar uma caneta pra tecido, um giz de alfaiate, eu, na verdade, me confundi e peguei a caneta que tava aqui do lado, mas não tem problema nenhum, porque não vai aparecer isso. Então, agora, você vem aqui e corta esses quatro quadradinhos fora. Cortado isso, a gente ficou com a peça assim, agora, a gente vem em cada uma dessas boquinhas aqui, abre, presta bem atenção pro tecido ficar posicionado corretamente, põe assim, ó, bem abertinho e bem certo, olha, tá? E aí, passa a costura aqui, vai fazer isso nas quatro pontas, abre, ó, estica bem aqui na ponta, faz aqui assim, e passa a costura aqui, vamos fazer isso nas quatro. pronto, ó, costurei aqui as quatro pontas e agora a gente vai desvirar. Então, a gente vem aqui pelo do meio, que é o que a gente costura, deixou aberto o buraco, a gente abre o zíper aqui, põe a mão e puxa aqui, ó, desvira tudo por aqui. Agora, essa peça aqui tá praticamente pronto. O que que tá faltando aqui? Tá faltando a gente costurar aquela abertura do meio e dar uma passadinha nele pra acertar, né, ó, pra ele ficar ajeitadinho. Então, a gente vem aqui no meio, puxa aqui, ajeita essa boquinha aqui que ficou aberta, você pode, ó, ajeita aqui, assim, tá? Você pode passar uma costura aqui na máquina, você pode fazer um pontinho invisível ou tem gente até que usa cola, cola universal, cola de tecido. Eu gosto de passar a costurinha na máquina. Pronto, costurei aqui, olha, ponho pra dentro e tá pronto nosso estojo com três divisórias. Ó, dá pra separar bem, aí, botar canetinha em uma, lápis de cor em outro, no outro põe lá o lápis de escrever, borracha, tesoura, dá pra deixar o estojo bem organizado. Olha, tá aqui com os puxadores, eu adoro esse projeto, meus filhos usam na escola esse estojo triplo, é super bacana, super prático, eu espero que você também tenha gostado, se você gostou eu peço pra você deixar o seu joinha, pra você se inscrever no canal e vir olhar, tem sempre vídeo novo, tem muita coisa, muita costurinha e muitos outros artesanatos.